Bom dia Quando você não aparece no vídeo Elas brigam comigo É Porque a estrela do canal Agora é você Tem que chamar Arthur Decora Bom dia filho Grita bem alto pra acordar Seus irmão preguiçoso É Dá bom dia É Bom dia gente Vamos começar mais um dia É Agora ele fica deitadinho Ali na beirinha da cama gente Como que eles sabem né Que agora não pode deitar aqui Né Onde você vai Olha lá ele já viu o gato Não pode ver o gato agora Que fica puxando a orelha dele Vai pegar sua fralda também né Vamos tirar essa fralda de xixi Vamos Ei menininho Menininho Tá um perigo Vamos Bom gente Eu vou trocar ele E vamos começar mais um dia Aqui com a gente Do jeitinho que vocês gostam Que Deus abençoe o seu dia Que seja de paz Que seja de luz E que tudo que vier à sua frente Pra ser resolvido Seja resolvido da melhor forma possível Porque afinal de contas A vida não é só flores E não deve ser mesmo né Senão fica chata E é isso aí Bora Segurar a ferinha aqui E o gato ali ó Vem aí pra hora do Brasil E vamos começar mais um dia Gente Eu vim mais uma vez mostrar pra vocês Essa Essa visão que eu tenho Todas as manhãs Olha que coisa linda gente Olha o sol O sol ele passa através da minha planta E ele fica com os raios coloridos Sabe Acho que eu mostrei isso no último vídeo Como é bom né Você poder acordar e Primeiro de tudo ter saúde Né Nos dias de hoje tá tão difícil É Tudo que tá acontecendo né E aí você acorda de manhã É que hoje não tá Infelizmente Mas tem Não sei o que tá acontecendo Tem uns dias seguidos Fica um monte de passarinho Bem pequenininho Voando aqui na frente Eles entram aqui na sacada E saem É muito gente É muito passarinho Já mostrei nos stories E hoje Infelizmente eles não estão Se eles apareceriam mais tarde Eu mostro pra vocês Olha Apareceu um ali Tá vendo Fica um monte Um monte um monte Tipo uns 30 passarinhos Voando Como é bom né Então assim Por que que eu trouxe vocês aqui fora Pra mostrar né Essa beleza Do que Deus faz Todas as manhãs Pra gente E pra dizer que Deus é bom O tempo todo O tempo todo Ele é bom E que tudo vai passar Que tudo vai melhorar E que assim Por mais que a noite seja escura Né Que ontem tava uma noite escura Uma lua bonita Assim Eu tentei tirar uma foto Vai ficar toda feia Aí eu falei Ai não vou postar essa foto não E hoje Vem amanhã Vem o sol Então não importa o problema Que a gente passa E a gente passa muitos problemas Assim sabe Às vezes tem hora Que a gente passa mais problema Do que bonança né Mas Não tem problema Né No dia seguinte Ou Dois dias depois Três dias depois Um mês depois Um ano depois Sempre vem um dia de sol Né Não importa Quantos dias de noite Você tenha passado Deus sempre vai mandar assim ó Um sol bonitão pra nós Né E é isso aí Hoje eu tô melancólica Deixa eu cuidar na vida Bom gente Vamos começar mais um dia Estou aqui de pijama Por isso não hei de aparecer Pra vocês agora Por isso que eu falo gente Da importância de dormir Com a cozinha limpinha Ontem deu né Tem dia que não dá Ontem ainda graças a Deus Deu tempo de lavar a louça Antes de O Arthur dormir um pouquinho mais cedo Aí eu corri e lavei a louça Aí agora eu vou fazer meu café Deixa eu compartilhar Uma dica com vocês Ó Eu gosto muito de Cus Cus né Sim Não sei se na terra de vocês É o mesmo nome Então eu faço aqueles de caneca De um minuto Então eu já preparo a massa Né Aqui tem um quilo Dessa Milharina Aí eu ponho um pouquinho De sal né Tipo Uma pitada Generosinha de sal Misturo E coloco bastante água E aí deixo a massa Ficar bem Bem Úmida Eu já tenho uma receita Aqui no canal Desse Cus Cus Mas é uma receita Meio equivocada né Que eu aprendi Que você tinha que fazer Um dia antes E tal E não tem muita lógica né Muita gente comentou isso No vídeo e é verdade Não tem muita lógica Porque tipo Se é um Cus Cus Prático De um minuto Você vai preparar a massa Um dia antes né Enfim Mas Essa aqui eu fiz ontem E aí eu Acordei cedo Já fiz Aí fiz cova a dente Fui cuidar do Arthur E tal Aí depois sei lá Depois de uma hora Ela já tava boa pra consumir Pra fazer o Cus Cus Entendeu Então assim Se você puder fazer um dia antes Melhor Porque ela já fica mais Eu acho que fica mais saboroso Mas se você tem pressa Acorda de manhã Faz Aí vai fazer alguma coisinha Outra E aí depois Ela já tá boa pra fazer O seu Cus Cus Eu vou mostrar pra vocês Tá É muito prático É um minuto no microondas E eu gosto muito de manhã De tomar café assim Deixa eu pegar aqui Minha caneca Eu vou fazer nessa aqui Que é mais gordinha Você põe a quantidade Que você quer Será que tem gente Que ainda não sabe Essa receita gente Às vezes eu passo Umas receitas aqui no canal Fico Meu Deus do céu Será que eu tô me achando Tipo Ai Descobri o Brasil E o mundo inteiro Sabe né A receita Eu tô me achando Que tô dando a receita Exclusiva no canal Ai meu Deus Ó Aí você põe assim A quantidade que você quer Ó Aí leva pro microondas Foi um minuto Eu sempre falo com um minuto e onze Gente Porque Eu não sei Eu aperto três vezes Número um E aí deixa fazendo Olha eu de pijama de novo E aí quando tiver pronto Eu já mostro pra vocês Tá Bom gente Ficou pronto Ó Agora é só virar assim Opa Já tá caindo Geralmente eu encosto O copinho ali E ó A caneca fica limpinha Ó Tá vendo ó Eu já tenho um cuscuz De um minuto E é esse que eu vou tomar café agora Deixa eu pegar um cafezinho O marido já fez café de manhã cedinho Antes de sair Ai Hoje eu tô trazendo vocês realzão comigo Geralmente eu ponho a câmera no trimpé Mas hoje Nós vamos Ficar mais próximas Assim Aí as crianças vão comer pão Que eles não gostam de cuscuz Vamos tomar café E começar o nosso dia Da melhor forma possível Sabe como? De bucho cheio Vamos lá Tchau 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 Preguiça E o Arthur é o que? Mala aberta Não é mala aberta Tchau 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 11 e 11 Hoje ele dormiu mais tarde Ele tá assim Cada dia ele dorme no horário Agora o Arthur ele faz o que ele quer Entendeu? Ele tá me fazendo de boba todo dia E eu me deixo fazer boba, né? Vou aproveitar Vou aproveitar Vou aproveitar que ele dormiu E vou fazer o nosso almoço Então hoje eu vou mostrar pra vocês Cozinhando Que é o que vocês me pedem, né? Porque assim A pessoa cozinha quase todo dia, né? Mas não mostra Então hoje eu vou fazer Apenas um arroz E uma carne moída Com várias verduras Por quê? Porque eu esqueci de colocar feijão de molho E se eu for cozinhar feijão agora Eu só vou ficar pronto ele Só pra janta, né? Então eu vou fazer A carne moída E vou fazer o arroz fresquinho E Bora lá Que daqui a pouquinho ele acorda Então eu tenho que, ó Correr Porque aí eu tenho que dar almoço nele Tenho que dar banho nele E assim, gente É uma loucura Então, bora Não sei nem o que falar, né? Bora lá Bom, gente Eu vou lavar aqui essa loucinha Primeiro, né? Vocês são assim também? Pra poder cozinhar Precisa lavar louça? Eu não consigo, gente Assim, lógico Se eu precisar É louco fácil, né? Porque a ocasião Faz a necessidade Mas É Gente, me dá aflição Cozinhar com a pia com louça Sei lá Parece que vai misturando tudo E eu tenho mania também Tipo, quando eu vou fazer Almoço de domingo Eu já vou lavando também Porque eu acho que Vai dando mais espaço, né? Na pia É isso aí Vou fazer a minha carranha Que eu tava com vontade De comer carne moída Assim Como o Caio não é muito De comer Eu tô aqui, viu? Como o Caio não é muito De comer verdura E aí eu coloco assim Na carne moída E ele come Sabe? Que na sopa Então é uma forma Que eu consigo Fazer eles comerem A farinha come Um pouco mais Que ele Mas ele não come nada Nada, nada O Caio é arroz Feijão e ovo Se vier todo dia Pra ele tá excelente Então eu faço assim Pra ele poder comer De vez em quando, né? É isso aí Vou aqui E bora Queria tanto lavar Um tapete hoje Luzinho de chevron Que eu Eu não tô usando ele Porque ele tá sujo Porque eu tenho que Lavar ele na mão, sabe? Ele não dá pra lavar Na máquina Então Vamos ver se eu consigo, né? Bom Se aparecer aqui no vídeo É porque eu consegui, né, gente? E bora acelerar aí Antes que a arturzinha corte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Bom, gente, eu separei aqui a carne moída. Como a hora se avança, eu vou fazer hoje na panela de pressão, tá? Já coloquei alho aqui, né? Um tantinho até que generoso. Agora eu vou colocar azeite. E o que eu vou fazer? Eu vou refogar essa primeira parte, que é o tomate, o pimentão, a cebola e o alho. Tá? Primeiro eu refogo tudo, refogo a carne. Aí eu coloco ali os legumes, né? Aqui dentro, coloco um pouquinho de água e ponho na pressão aí por uns 10 minutinhos. Então vai mais rápido, mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, tá bom? Bom, pessoal, já refogou aqui, ó. O tomate, o alho, a cebola, tá? Agora eu vou colocar a carne. Uh! Essa aqui não ia sobrar carne nenhuma pra almoçar. Ia cair no chão, o cu que já ia pegar aqui. Ai, gente. Dona de casa desastrada. É ruim não ter... Eu não consigo posicionar a câmera pra mostrar dentro do aparelho. Eu tenho que ficar virando assim pra vocês verem, tá vendo? Meu tripé é pequenininho esse daqui que eu uso aqui na cozinha. Mais amém. Vocês estão vendo aí, né? Aí agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou temperar essa carne. Vamos lá. Vou colocar chimichurri. Os meus potinhos novos maravilhosos, etiquetadíssimos, ó. Não deu pra ver aí porque tá com foco, né? Então, vamos de chimichurri. Sim, eu gosto de comida bem temperadinha, tá, gente? Se algum tempero desse que eu usar pra você não gostar, é só não usar, tá bom? Ana Maria. Olha que charme, gente. Olha. Um arraso, né? Parece que é um monte de tempero, né? Mas eu já falei pra vocês em outro vídeo que essa colherzinha, né, minúscula. Tá vendo? Ela não tem nem profundidade, ó. E colorar. Tem que ficar fazendo assim, porque é a blusa. Vocês vão me ver pegando fogo no vídeo, já pensou? Deus me engano. Aí vou colocar um pouquinho de sal rosa. E mexer. Eu não sei porquê, gente, mas quando eu tô fazendo carne assim, eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre. Eu não sei. Eu acho que dá um saborzinho diferente, sabe? Aqui. Ai, 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 o sacrifício pra gravar pra vocês. Mas o sacrifício não é prazer, porque eu sei que tem muita gente aqui que gosta das dicas, né? Então vale a pena. Tá vendo? Tá vendo? Aí fica ficando assim. Eu vou deixar essa carne dar uma fritadinha, ficar toda marronzinha, sabe? E aí vai ser quando eu vou colocar as verdurinhas, que já estão picadinhas aqui. E aí eu tampo na pressão um pouquinho, mas eu mostro pra vocês, tá? Bom, gente, enquanto eu vou refogando aqui a carne, eu vou fazendo aqui um arrozinho aqui na panela tradicional mesmo. A minha de arroz tá lá na minha mão e tem um restinho de arroz ainda. Então hoje eu vou fazer assim. Mas pra vocês faz um tempão que eu não faço arroz assim da maneira tradicional. Ai, será que eu já me esqueci? Aqui eu coloquei alho e azeite. Tô esquentando ali um pouquinho de água, né? Gente, eu tô toda perdida. Faz tanto tempo que eu não faço arroz na panela tradicional. Que eu tenho medo de errar se ficar papo, se ficar duro. Vocês não reparem não, viu, gente? Não é porque eu sou uma dona de casa que esqueceu da raiz, não. Porque eu não me esqueci como faz assim. Quer dizer, faz um tempão que eu não faço, né? Faz mais de ano. Mas bora lá. Vai que dá certo, né? Estou mexendo aqui a carne. Deixa eu subir vocês um pouquinho. Aê, mulherada. Agora vocês estão bem posicionadas. Hoje eu tô desastrada, viu? Tá quase na hora de colocar a verdurinha já, gente. Tava aqui conversando com uma amiga minha. A respeito desses vídeos que vocês gostam, sabe? De rotina real, sabe? Quantas vezes eu quis gravar e eu achava que vocês não iam se interessar, sabe? Mas eu venho percebendo que vocês vêm gostando de assistir vídeos assim, sabe? De rotina. Tipo o Big Brother da dona de casa real, sabe? Aí eu falei, quer saber? Toda vez que eu tiver oportunidade agora, eu vou ligar a câmera e vou mostrar exatamente o que tá acontecendo. Porque eu ia fazer almoço, né? Exatamente o que eu estou mostrando pra vocês é o que eu ia fazer hoje. Não mudou nada, né? E por que não compartilhar com vocês, não é mesmo? Vocês gostam de assistir? Então me conta aqui, gente, se vocês querem vídeos assim mesmo, mostrando, sabe? Rotina realzona. Rotina do meu dia. Rotina do que eu tô fazendo. Enfim. Tem gente que não quer saber o que eu tô fazendo, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Mas tem gente que gosta, né? Enfim. É assim que a banda toca, né? Então aí, se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês vão falando. Porque aí eu vou ligando a câmera e compartilhando. Tá certo? Ó, a carne já tá bem refogadinha. Agora eu vou vir aqui com as verdurinhas, ó. Eu falo verdurinhas, viu, gente? É o modo de falar. Mas é legumes, verduras, enfim. É que eu nunca sei o que é legume, o que é verdura. Eu ponho o que tiver na geladeira, entendeu? Ó. Tá dando pra ver aí, né? Agora eu misturo tudo. Tá vendo? Geralmente, eu faço assim também, gente, sem pôr na pressão, tá? Mas é porque eu já tô com pressa. Agora eu vou pôr um pouquinho de água. Só pra dar uma... Uma afundada. Deixa eu pegar um pouquinho mais. Tá vendo? Tá vendo? Vocês me perguntam sempre dessa chaleirinha prata, que fica aqui em cima do fogão, da onde que é. E eu não sei de onde é, gente. Eu ganhei do meu pai. Do meu pai e da minha mãe. Meu pai comprou, tipo, em lojinhas de bairro, sabe? Aí, na verdade, eu obriguei eles me darem. Eu achei bonitinho. Ele falou, ah, então pode levar. Aí eu ganhei, né? Por livre e espontânea pressão. Preciso de mais um pouquinho de sal. Então, foi assim que eu ganhei. Então, eu não sei dizer pra vocês da onde que é ela, não. Vou colocar mais um pouquinho de Ana Maria também. Porque eu achei que ficou sem sal. E na hora que for cozinhar os legumes junto, vai pegar um pouco do tempero, né? Aí vai ficar sem sal, sem graça. Mas tá ruim, né? Carne sem sal. Bom, gente, é isso. Agora eu vou... Já vou mostrar pra vocês de pertinho. Mas tá dando pra ver aí, né? Não tá encharcada de água, não. Tá só cobrindo a carne. Agora eu vou pôr aqui na pressão. Uns 10 minutinhos de pressão. Aí depois eu tiro da pressão. E deixo ferver sem estar na pressão. Pra poder dar uma secadinha nessa água. Então, vamos aguardar. E o meu arroz tá aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Meio dia 10, olha quem acordou. Oi, maravilhosidade. Tudo bem? Seu irmão tá brincando? Essa é a sala de uma criança real, né, Karina? Ó, ó, ó. Arquinho no chão. Aí os brinquedos do Arthur ali, ó. Tem que lavar isso aqui, filha, depois. Assistindo chiquititas. Agora, enquanto... Tá vendo? Tá ouvindo a panela? Eu vou... Enquanto a Karina tá ficando pronta, eu vou colocar aqui a mesa pra gente almoçar. Na realidade, eu vou colocar a mesa. Aí eu vou dar comida pro Arthur. Dar banho. E depois nós vamos almoçar. Bom, gente. Coloquei uma mesinha aqui. Basiquinha. Pra gente almoçar, né? Suplazinho de crochê. Pratinho branquinho. Os talheres do dia a dia normal. Vamos ver como tá ficando a carne agora, né? Bom, pessoal. Já tirei aqui a pressão da panela, ó. Agora eu deixei só ligado aqui o fogo pra secar um pouquinho. A gente gosta com caldinho, mas eu quero um pouquinho mais seca. Acho que tem muito caldinho aí. Então eu vou deixar ferver aqui pra ficar pronta com menos caldinho. O arroz também já tá quase pronto, ó. Eu acho que eu não desaprendi não, gente. E aí, assim que ficar pronta, eu já mostro pra vocês. Porque também eu tenho que aproveitar agora que o Arthur acordou. Vou esquentar a comidinha dele e vou dar almoço pra ele. Bom, pessoal. É assim que eu esquento a comida do Arthur, ó. Eu coloco o potinho ali dentro, tampadinho na água. Tá vendo? Não vai até em cima. Vai só até a metade. Aí eu deixo a água ferver. Desligo. E deixo ali aquecendo. Agora tá congelado. Porque de manhã eu esqueci de tirar do freezer, né? Geralmente eu tiro à noite. Põe, desço pra geladeira. Aí deixa descongelar sozinho. E só esquenta assim, banho-maria. Só que aí ontem eu me embrirei, limpando a cozinha. Acabei esquecendo de tirar do freezer. E aí não tem problema. Vai ferver e vai descongelar a comidinha dele. Eu evito ao máximo usar micro-ondas com ele, gente. Não tenho nada assim que desabone. Se eu tiver que usar agora o micro-ondas, eu vou usar. Mas eu evito, né? Eu acho que, sei lá, não deve ter uma radiação boa. Mas é que eu falei pra vocês. Eu faço assim, mas se eu precisar usar o micro-ondas, eu uso. Entendeu? É só uma questão de evitar mesmo. Então, vamos aguardar, né? Que vai sair praticamente simultâneo o almoço dele com o nosso. Aí eu já dou almoço nele. E assim que eu faço é a sequência. Eu dou almoço pra ele. Aí depois eu já dou um banhinho, né? Pra ele ficar fresquinho. E aí depois eu dou um suquinho. Ou às vezes ele quer mamar logo na sequência. Depende. O jeito que ele quer, aí a gente faz ali na hora, né? E deixa eu ficar pronto. Eu já mostro pra vocês. Bom, pessoal. E não é que eu ainda sei fazer arroz na panela normal? Uau! Ai, gente. Como a gente fica dependente da tecnologia, né? Eu adoro panela de arroz. Adoro, adoro. Eu acho muito prático. Sabe? Principalmente à noite. Eu vou, coloco o arroz pra fazer. Vou tomar banho. E quando termino já tá pronto. Mas é bom também, né? A gente saber da onde a gente veio, né? A vida inteira fazendo arroz assim antes da panela elétrica, ó. Deu super certo. A comidinha da Artura ainda tá ali esquentando. A carne ainda tá aqui fervendo, ó. Pra secar um pouquinho o caldo. E tá um perfume tão bom, gente. Tá um cheiro tão bom. Dá vontade de entrar ali na panela e já comer. Bom, gente. A carninha já está pronta, ó. Tá vendo como eu deixei secar bem, ó? Tá vendo? Agora eu vou fazer o prato das crianças. O prato do bebê já está aqui, tá vendo, ó? Descongelado lá no banho-maria. Rapidinho, gente. Fica numa temperatura legal. Porque ele também não pode comer comida muito quente. Nem gelada, né? Arrozinho tá aqui. Vou fazer o prato das crianças. Eles vão almoçar. E eu vou ficando por aqui, né? Eu ia mostrar mais coisas. Mas aí acaba ficando muito longo. Deixa pra um próximo vídeo, né? No próximo, de repente, eu mostro a continuação pra vocês aí do nosso dia. Mas é isso. Mostrei fazendo o nosso almocinho simples. Quem sabe você se inspirou também, né? E aí daqui a pouco, antes de eu encerrar. Eu vou mostrar pra vocês o prato das crianças. Como vai ficar. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Por todo o carinho que vocês sempre deixam. Com a minha família. Isso não tem preço. Mais do que um dólar na minha conta. Mais do que um inscrito a mais. Do que um seguidor a mais. É o carinho que vocês nos dão. Que nunca, nunca dinheiro no mundo vai pagar. Tá bom? Se você chegou nesse canal, caiu de paraquedas. Fica aqui com a gente. Essa vida louca. Essa vida normal. Tá bom? Acompanha no Instagram. Porque lá eu mostro tudo em tempo real. Tá bom, gente? Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. When I think about the way we used to be When I think about the things you took from me I know